O reto vai começar, começar, começar O reto vai começar, começar, começar E a batava Tarras, tarras, esprega, esprega Que eu dou tapada, tua bunda Tarras, tarras, esprega, esprega Que eu dou tapada, tua bunda O som do Brasil é um fuck, sarras, na minha guac Vai ser punk Vai ser punk O som do Brasil é um fuck, sarras, na minha guac Vai ser punk Arrasta, esfrega, esfrega, que eu tô tapado na tua bunda Na tua bunda Na tua bunda Na tua bunda Na tua bunda